Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Desculpa por esta hora eu ter te ligado Sem chamadas nem mensagem a noite foi o nosso combinado Disfarça se a tua dama estiver aí do teu lado Me acusa de ter ligado para o número errado Disfarça mas não faça a tua esposa descobrir Que a mulher que está ligada está afim de chupar teu dick Diga pra ela que eu sou uma maluca que falhou de número e depois desliga Depois a gente se cruza onde a gente sempre se cruza Quero que rebentes com os dentes cada botão da minha blusa Eu quero sentir no meu ventre a fúria da tua dúzia Usa a tua força em mim Faz comigo o que quiser estou à tua espera Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Ela pergunta por onde vais e eu digo pra ela é urgente Quem me ligou foi o Tomás e tá com a filha doente Ela pergunta se pode ir junto e eu respondo Não precisa não demoro e ela diz tudo bem vá com Jesus Lá fora tem um carro preto com demônio lá dentro Vidros fumados que me atacam logo que eu entro E eu digo espera podemos ir num outro lugar E ela diz vamos tenho tanta coisa pra te mostrar Eu encosto meu corpo no corpo da outra Quando penso na minha esposa minha cabeça fica rota Todos os dias digo pra mim que eu vou parar mas não consigo Ontem disse que era a última vez mas hoje tô de novo aqui Volto pra casa minha esposa tá acordada Pergunta sobre a menina eu lhe respondo tá internada Mas acredito que até amanhã a garota vai ter alta Minha esposa cuida de mim Ela merece ser amada mas eu Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto Eu não sei por que que eu faço isso Tento mudar mas não consigo Ela me ama e eu só minto E é Rick Music Somos Dutch Somos Dutch